Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, Jorge Jesus é esperado hoje aí pra chegar no CT do Flamengo, pra conversar, pra uma reunião ali definitiva, pra o treinador poder aí assinar o seu contrato, digamos assim já dessa forma. E poder já deixar tudo encaminhado para o seu retorno à equipe do Flamengo, tá? Após as suas declarações, né? Levantou aí muita, muita polêmica mesmo. Alguns acusando aí o Jorge Jesus de desrespeito, de que não tem respeito aí com o seu companheiro de profissão, Paulo Souza. Que foi falta de ética e tudo mais, tá? E ele não quer nem saber tudo que ele quer de fato voltar ao Flamengo, voltar a treinar aí a equipe do Mengão, tá? E as informações que temos aí é de que ele está sendo esperado hoje no CT do Flamengo, no CT da equipe carioca, pra poder assinar aí, pra ter essa reunião, pra poder deixar tudo certo pra assinatura do contrato acontecer aí o mais rápido possível, tá? Muito provavelmente a direção do Flamengo vai conversar com ele e deixar tudo ok, tudo certinho, pra assim que o Flamengo conseguisse resolver com o Paulo Souza, o Jorge Jesus voltar e assinar o seu contrato com a equipe do Flamengo, tá, pessoal? Essa, então, é a informação que temos de que ele é esperado lá no CT do Flamengo, hoje, pra uma reunião, pra poder, então, ali, assinar o seu contrato com a equipe carioca, tá? O Paulo Souza ficou bastante irritado também aí com essa declaração do Jorge Jesus, como eu disse, não pegou nada bem, tá, até o José Mourinho mandou força aí para o Paulo Souza, o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, o treinador do Palmeiras lá, o Abel, né, também mandou ali forças para o Paulo Souza, né, por essa pressão aí que está sofrendo no Flamengo e essas últimas declarações aí do Jorge Jesus, tá, pessoal? Ou seja, todo mundo está contra, digamos dessa forma, o Jorge Jesus, tá? Vamos ver aí o que vai ser, se o Jorge Jesus vai se retratar ou não, ou se vai continuar falando do seu desejo aí de assumir o Flamengo, tá? O que sabemos é que ele é esperado hoje, então, aí, para a reunião no CT do Flamengo, ou seja, as suas palavras deram certo, tá? Deixa o like aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço, até a próxima notícia!